Onde de 90? Acabou de repente levado pela enxurrada Desabrigado de sem ter o que comer Levados para as escolas paradas, chuva escondeu Família desesperada sempre na televisão Foram feitas várias campanhas demonstrando união Chuva caiu, ai que vontade de chorar Fez a família sem ter onde morar Com sacrifício, suas casas construiu Mas veio a chuva, forte, perdimento e destruiu Chuva caiu, ai que vontade de chorar Fez a família sem ter onde morar Com sacrifício, suas casas construiu Mas veio a chuva, forte, perdimento e destruiu O que mais tem o dover, as famílias com crianças Muitas ainda choram sem ter um pouco de esperança Perderam casas, amigos e parentes A chuva desceu forte, matando gente inocente E não vou me esquecer do que aconteceu Onde a casa desabou em cima de uma no meu E fazemos um apelo a todas as comunidades Eu pensei no amanhã e nos desabou em cima de uma no meu Eu quero ouvir Chuva caiu, ai que vontade de chorar Muitas famílias sem ter onde morar Com sacrifício, suas casas construiu Mas veio a chuva, forte, perdimento e destruiu Chuva caiu, ai que vontade de chorar Muitas famílias sem ter onde morar Com sacrifício, suas casas construiu Mas veio a chuva, forte, perdimento e destruiu Minha cidade de ouro, preto, do marinho e olhos d'água Morro da ventosa, papagaio e granada Santa Maria, palmares e palmitão Vila sem ninguém, morro do cafezal Primeiro de maio, ideal e gamelera A chuva quase atingiu, Vila, Pim e Castanheira Alguns bairros que estamos foram prejudicados E muitos sonhos lindos não foram realizados Chuva caiu, ai que vontade de chorar Muitas famílias sem ter onde morar Com sacrifício, suas casas construiu Mas veio a chuva, forte, perdimento e destruiu Chuva caiu, ai que vontade de chorar Muitas famílias sem ter onde morar Com sacrifício, suas casas construiu Mas veio a chuva, forte, perdimento e destruiu Para finalizar, agradecemos de votão A vida campanha feita com muita união F.O.S. Minas, F.O.S. Comunidade Está sempre ajudando, não passa dificuldade Eu parei pra pensar, isso irá acabar Pois como tem sofrimento, o Brasil irá mudar O.O.I.J.L. mandou essa canção Para o desabrigado, perdimento e destruiu Eu quero ouvir Chuva caiu, ai que vontade de chorar Muitas famílias sem ter onde morar Com sacrifício, suas casas construiu Mas veio a chuva, forte, perdimento e destruiu Chuva caiu, ai que vontade de chorar Muitas famílias sem ter onde morar Com sacrifício, suas casas construiu Mas veio a chuva, forte, perdimento e destruiu Nasceu. . . . . Obrigado.